Fala pessoal, tudo bem? Samuel Valente, como vocês estão? Tudo bacaninha? Já verifiquem se estão inscritos no canal e já olhem aí as notificações, se estão ativadas. Vamos fazer o seguinte, já vamos deixar o like agora para não esquecer? E aí vocês vão ajudar o vídeo a ter mais visualização e mostrar o trabalho aqui do nosso amigo que é o Robertão. Tudo bem, Robertão? Tudo bem. O microfone lá pela está no meu pescoço, mas depois eu passo o microfone para ele... Vou até tirar do meu pescoço aqui, para ficar mais fácil, para ouvirmos também o Robertão. O microfone está aqui, está vendo? Legal demais. Pessoal, estamos aqui pela... é a terceira vez? Acho que é a quarta vez. Quarta vez? É, teve um ano que você veio duas vezes. Caramba! Então vamos lá. Tive esse privilégio. Que isso, cara? Já... Fizemos uma sociedade desse jeito. De gravação. Pessoal, então, quarta vez aqui no Canaril do Roberto Versosa, que se chama Canaril... Versosa. Canaril Versosa, em Sarzedo, Minas Gerais. Região metropolitana de Belo Horizonte. Pertinho, pertinho. Vocês já conhecem isso. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores, é só procurarem no canal. Estamos aqui em 2023, e nós vamos... Nós estamos em 2023 ou em 2024? Nós começamos a fazer filmagem aqui. Que ano que é esse ano? Hoje é que ano é isso? 23? É 2024 não, Cláudio? 24. 24. Tá vendo? A gente não tá sabendo mais nada. É tanto bicho aqui. Pra mim, é o ano que você tinha vindo aqui, pessoal. Aí, gente, ó. Já estamos errando aqui até o ano. Mais uma vez, em 2024, estou visitando e também admirando os canários do meu amigo. Nós separamos alguns canários que ele pretende levar para a competição desse ano. Lembrando que nós vamos ter o campeonato, torneio aberto de Belo Horizonte, Minas Gerais, no fim desse mês. Mais uma vez, entrem lá no meu Instagram, Samuel Valentim Canário, e deem lá uma olhada pra vocês relembrarem. Visitação pública, dias 21, 22 e 23. Parte de exposição da Gameleira, Avenida Amazonas, 6020. Ok? Não dá tempo mais de inscrever canários. Já anunciei várias vezes. Então, irão lá só pra admirar. E o Robertão separou alguns canários. Todo mundo já sabe que ele cria vermelho mosaico, linha macho. Aliás, eu voltei esse ano e o Robertão vai me ajudar também. Vai, né, Robertão? Sempre. Pô, velho. Isso é horror, rapaz. Então, nós vamos mostrar alguns canários aí pra vocês. Beleza, galera? Vamos começar por esse aqui. Vamos admirar. São canários que possivelmente irão pra concurso. Nós estamos analisando aqui. Olha, pessoal. Já vão deixando os comentários o que vocês estão achando de cada canário. Esse é o canário... Vamos denominá-lo canário número 1. Ok? Comentem aí o que vocês acharam do canário número 1. Colocando um pouquinho. Gostaram do contraste? Lógico que brancura, lipocromo... Até um pouco do contraste é pessoalmente. Porque às vezes no vídeo dá pra ver, nem foto. Mas olhem aí. Eu penso que vocês estejam enxergando muito bem pela luminosidade que tá aí espetacular. Pega o outro pra gente, Robertão. Vamos mostrando os canários que estão ali. Parece-me que são oito. Oito. Pode guardar isso, por favor. O Claudinei, se puder até ajudar, Claudinei? Pode trabalhar um pouquinho hoje, domingo? Pessoal, vocês criam vermelhos mosaicos? Comentem aí como que vocês estão de vermelhos mosaicos. Alguém cria linha fêmea? Porque eu tenho curiosidade de saber se vocês criam vermelho mosaico e linha fêmea. Poucos eu vejo, né? Principalmente iniciantes. Pessoal, olha que canaraço. Vamos denominá-lo canário número 2. Ô Valentim, mas ele tá com uma falhinha ali no pescoço. Isso aí a gente conserta. Às vezes questão de banho e tal. Mas não é genético não, tá pessoal? Isso aí às vezes encostou em algum lugar, algum manejo, aconteceu aí. Canário número 2, gostaram? Vocês, pelo vídeo, pensam que é melhor que o canário número 1? Gravem aí, hein? Muito bem. Vamos ao canário número 3. Vamos dar uma olhadinha no canário número 3. Depois a gente vai dar uma passadinha aqui nos adultos. Já tem canário reproduzindo aqui. Vamos ver também. Robertão já começou a reprodução. Já aumentou o fotoperíodo, tão vendo aqui? Luzes. Aumentou o fotoperíodo. E é isso aí. Canário número 3. Vermelho, mosaico, macho, linha macho, número 3. O que vocês acharam desse canário? Vão comentando. E não se esqueçam do like, pessoal. Vamos engajar esse vídeo. Vamos ajudar aí o nosso trabalho. Vamos divulgar o canário do Roberto Versosa também. Bora, bora, bora. E aí? Canário número 3. Comentem, dê a opinião de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, primeiro cumprimente, tá? Eu não vou responder perguntas, senão cumprimentar primeiro. Não tem jeito. Primeiro educação, depois a diversão. Muito bem. Ó. Deu para pegar legal aqui, hein? Beleza. Vamos ao canário número 4. Ó, Claudinei. Você tá gostando? Tá doerão. Tá doerão? Tá doerão. Que isso? Aí você tem que fazer aquele pix delicioso, né? Você tá ligado? O nível dos bichos aqui. Pessoal, até falando sobre preço, quanto melhor o padrão zootécnico do exemplar, maior vai ser o seu valor comercial. Então não fica querendo. Ah, Valentim. Não. Não. Fala assim. Ô, Roberto. Você tem um canário muito branco, muito vermelho, com excelente plumagem. Excelente morfologia, com o mínimo de infiltração possível, por 200 reais. Aí não, né? Isso tá de tiração com a gente. Não é assim que funciona. A gente também tá querendo esse canário, pô. Eu quero o canário nota número 9,5. Aí ele quebra. Bom, vamos lá. Esse aqui é o canário número 4. Ah, ele tá na semente ali. Dá só um empurrãozinho nele aqui pra mim, por favor, Roberto. Só pra galera ver o canário número 4. E aí? Qual que é a opinião de vocês em relação ao canário número 4? Comentem aí, por favor. Beleza. Ó, pegamos legal. Fechou, Robertão? Ele tá gostando das sementes ali. Deixa o bichinho comer sementes. Depois nós vamos mostrar o manejo de alimentação aqui também do Roberto. Será que ele mudou do ano passado pra cá? Ele vai contar pra gente. E vamos dando uma olhada. Olha, gente. Os adultos aqui, ó. Que delícia. Ó o bichão aqui. Canário número 5. Vamos ao canário número 5. E aí, galera? O que vocês consideraram desse canário número 5? Na opinião de vocês até agora, vão comentando. Quem que tá ganhando? Um, dois, três, quatro ou cinco. Mas não é assim. Ah, o bonitinho. Não. Não tem nada de bonitinho, não. É do padrão. Vocês entendem padrão de vermelho mosaico e linha macho? Entendem? Porque pra eu julgar um canário do ponto de vista zootécnico, eu tenho que entender do padrão. Então, vamos lá. O manual de julgamento fala do canário mais vermelho, com melhor contraste, mais brancura, bastante brilho, plumagem, bem grudadinha a gente ao corpo, a morfologia. Um canário que não é muito pequenininho, nem muito grandão, apenas médias, que tem uma morfologia, uma elegância. É isso. Eu tenho que entender a categoria, aonde que o lipocromo vermelho tem que estar depositado na plumagem. É assim que a gente vai entendendo vermelho mosaico, amarelo mosaico também, mesmo padrão. O que muda é o lipocromo. Muito bem. Esse é o canário número 5? Agora vamos ao canário número 6? Peraí, é o 5 ou o 6? Agora é o 6. Agora é o 6, né? Porque são oito canários, são oito. Ó, o trabalho aqui tá intenso, povo, olha. E eu que sou folgado, tudo só na gravação. Claudinei, por gentileza, coloca o banquinho, a cadeira aqui, por favor. Não vai tirar na hora que eu for sentar, não, hein? Ó, senão vai ser sacanagem. Pá! Vamos lá. Canário número 6. E aí, pessoal? O que vocês acharam desse canário número 6? Quem que tá ganhando na opinião de vocês aí? Comentem, comentem. Sem esquecer do like, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Número 6. Tem algum juiz de canário de cor aí assistindo esse vídeo? Se puder comentar também, a gente agradece. Se puder contribuir com a sua sapiência e sabedoria, para nos dizer o seguinte. Você, juiz de canário de cor, você tá dando mais preferência, à primeira vista, ao canário que expressa mais lipocromo, ou mais brancura. O que vocês olham primeiro na hora de escolher? Suponhamos que nós tivéssemos aqui 100 canários vermelhos mosaicos. O que vocês separariam primeiro? Comentem aí, ajude-nos. Queremos aprender com vocês, tá bom? Muito bem. Vamos ao próximo exemplar. Canário número 7. Olha as fêmeas que lindas. Olha lá. Depois nós vamos mostrar aos adultos também, pessoal. Vamos mostrar aqui a estrutura. Vocês já devem ter visto aí no canal várias vezes. A quarta gravação. Vamos ao canário número 7. Muito bem. E aí, o que vocês acharam do canário número 7? E aí, quem pode opinar? Qual canário vocês estão gostando mais dentro do padrão zootécnico do Vermelho Mosaico? Enquanto vocês assistem, podem ir comentando também. Vamos lá. Pessoal, mostra esse vídeo também nos grupos de WhatsApp que podem compartilhar vídeos aí no seu Facebook, no seu Instagram, nos status do seu WhatsApp. Mostra pra galera, pô. Vamos ajudando a galera também, que gosta de Vermelho Mosaico e que gosta da canaricultura. Às vezes o cara nem cria Vermelho Mosaico, mas gosta de canário e pode assistir também. Poxa, não está proibido. Muito bem. E vamos ao último canário da nossa seleção de filhotes que nós estamos analisando o que vai para concurso. Prestigiem lá, pessoal, nos dias 21, 22 e 23, Parque de Exposição da Gameleira. Apareçam lá, por gentileza. Tá bom? E vocês vão ver lá também o Robertão. Fala assim, eu te vi no vídeo. Pede autógrafo ao Robertão. Fica à vontade aí. Ele falou assim que... Pode dar autógrafo, Roberto? Pode. Pode. Então tá bom. Nem pedir autorização, né, avô? O cara é celebridade. Tem que pedir autorização aí. Pessoal, esse é o último canário da seleção de filhotes. E aí? Vocês consideram que os primeiros estavam melhores que os últimos? São oito filhotes, todos machos, vermelhos mosaicos. Ó, agora ele deu um zoom aqui bacana. Se vocês estivessem como juízes e se fossem em uma votação virtual, quem seria o campeão, primeiro, segundo e terceiro lugar? E qual que é a pontuação? Lembrando que a pontuação vai até 95, né? E qual pontuação vocês dariam a cada um? Muito bem. Legal demais. Agora nós vamos... Ô, Bertão, se você quiser guardar os filhotes, pode guardar, pra eles estressarem menos, né? Pode guardar. Se precisar da ajuda aí do Claudinei, pode ficar à vontade também. Eu vou mostrando agora alguns adultos. Vejam, vejam, vejam. Alguns adultos. Olha que canaraço. Machão. Gostaram? Vamos dando uma passadinha aqui. Fêmeas. Olha aqui. Mais um mascaradaço aqui pra vocês verem. Tá fechando o mudo ainda. Canaraço. Olhem esse, pessoal. Olhem esse adulto também. Que sensacional. Olha aqui o ombrão marcado. Olha o contraste desse canário. Ah, Valentim, agora eu tô começando a entender vermelho e mosaico. Pra quem já não entendia, o canário tem que ter excelente contraste. Valentim, o que é o contraste? É essa divisão entre o branco e vermelho bem definida. Então, é uma definição do branco e vermelho e cada um no seu lugar. Onde tem que ser vermelho? Tem que ser aquele vermelho bem vivo e com muito brilho. E onde tem que ser branco? Tem que ser aquele branco bem branco e também com brilho. Ah, Valentim. Então, quer dizer que quanto mais branco, mais vermelho, e cada um no seu lugar, melhor exemplar? Isso mesmo. Agora eu comecei a entender. Vamos dar uma passadinha. Olha esse casal, que delícia, que alegria, que beleza. Já está unido o casal. Deixa eu colocar aqui a câmera. Olha que casalzão, bonitaço. Gostaram desse casal? Comentem aí, pessoal. Olhem aí se vocês já deixaram o like, por gentileza. Opa, a gente já tem uma feminha aqui no ninho. Ô, filha, com licença. Olha, já temos uma fêmea aqui. Gente, pessoalmente, se vocês virem a brancura, vocês vão ficar de cara. Fêmeas muito brancas, machos também. O plantel do Robertão está sensacional. Parabéns, Robertão. Depois ele vai falar um pouquinho sobre o plantel dele. Mais um casal unido. Olha ali a fêmea. Noção de canário, vocês vão ver pessoalmente, de dia, na sombra e fora do canaril. Porque é assim que a gente vai analisando. Porque os julgamentos, em regra, são em locais abertos e de dia. Porque ao longo do dia, até a cor do canário pode alterar. Observem para vocês verem. Quem cria vermelho aí? Olha um canário vermelho, meio dia, fora do seu canaril. E olha esse mesmo canário vermelho, 17, 17, 30. Você vai falar, nossa, 17, 17, 30, ele está roxo. Pois é, a questão do sol. Onde está o sol no seu canaril? Onde você vai analisar o canário? Tudo isso altera. Olhem que fêmeas sensacionais. Vejam aí. Legal. Tem mais fêmeas nas voadeiras, que o Robertão está aguardando-as a se aprontar. Vejam aí. Todas com excelente contraste. Nossa, muito bom mesmo. Aqui temos mais. Olha lá, mais fêmeas. Vou aproximar aqui. Olha o contraste das cabritinhas. Vejam aí. Temos mais fêmeas aqui também. Robertão, são quantas fêmeas para reprodução? 40. Não tem 40 fêmeas aqui, não. Algumas eu já rivalizei, né? Duas ali. Tem mais quatro ali. Seis. Aqui eu devo ter mais dez, tá vendo? Mais duas fêmeas aqui. Já tem um casalzinho já... Esse macho eu estou passando essas duas fêmeas. Bigami aqui, esse macho. Essa fêmea. Eu tenho um outro casalzinho que eu mostrei ali, aquela fêmea de latão que ele macho. É até difícil saber quem é o fêmea e qual que é o macho. Legal, legal, legal. Eu vou pedir ao meu cameraman agora, que vai ser o Claudinei. Claudinei vem pra cá. Robertão fica ali, que eu vou ficar ao lado do Robertão. Pega aqui pra gente. Muito bem. Au! Apareci. Ai, vamos tentar descansar no braço. Fica, cara. Eu já estava... Eu já estava... Eu já estava torto. Opa, respeita o meu metro 71. Opa, roda. Opa, tá lá. Opa, Robertão. Vamos lá. Do ano passado pra cá, houve alguma alteração substancial na dieta, dos canais? Teve, eu mudei um pouco. Ano passado, eu usei... Não usei semente nenhuma. Esse ano, que eu tive alguns problemas ano passado, não posso atribuir isso à utilização ou não de sementes, mas a gente... Uma das virtudes que qualquer ser humano possa ter é escutar outros criadores, estar conversando, e eles me aconselharam muito a voltar com as sementes. Eu parei, não por causa do problema alimentar, mas sim por problemas de saúde, que as aves vinham apresentando, principalmente respiratórios, e eles me indicaram alguns manejos com a semente, etc., pra diminuir esses problemas respiratórios. E esse ano eu voltei a fazer, e eu tô achando, porque ainda tá muito cedo, né, esse resultado tá vindo. As fêmeas estão ficando prontas mais cedo, elas demonstram mais vivacidade durante o dia, se alimentam mais, essa coisa toda. Então, a princípio, eu tô gostando bastante do resultado que eu tô tendo com a semente. Agora, vamos ver na reprodução. Sim, mas você mantém a estrusada... É, mantém a estrusada e na farinhada umedecida, eu coloco semente, né? Claudinei, pega pra gente... Eu tô vendo que em algumas gaiolas tem um potezinho de sementes lá de fora. Sim, sim, é porque, por exemplo... Esse canário aqui, por exemplo, é um canalho que pode ir pro brasileiro. Lá no brasileiro é água na meia-lua e semente no copinho. Então, eu já coloco todas as comidas e coloco aqui. Na hora que eu vejo que ele tá comendo, igual aqui, ó, já tá comendo, tá vendo? Eu já sei que esse canário eu não vou ter problema se eu levar ele lá pro torneio que ele não vai passar fome, porque eu já tive problemas e minha experiência de tratar o canário com farinhada e chegar lá e colocar semente e o canário não comer. Igual, por exemplo, eu uso a garrafinha. Então, ele tá migrando da garrafinha pra água, eu coloco os dois. Quando eu ver que ele tá bebendo, eu já tiro a garrafinha. Aqui dentro, a gente pode ver que os canários vão pra concurso e todos eles estão com semente. Esses canários aqui, ó, veio lá do meu amigo, a fêmea veio do seu Milton e o canário e o macho veio do Leonardo, ele come o semente. O seu Milton, ele, o canário do Leonardo, ele come, comia semente lá. Então, por que que eu não vou, ou aqui eu vou tirar? Pode ser que ele tenha algum, ele sinta essa retirada de semente. Então, é um motivo de manter a semente. Agora, dos seus casais, que já vem do ano passado, aí você já coloca... Bom, vamos pegar aqui, por exemplo. Vem cá, Claudinei. Aqui, por exemplo. Aí você já mistura sementes na farinhada, né? É. Aí, na hora que eu vou fazer a extrusada, eu faço a extrusada, eu me desço ela com a semente lavada. Eu lavo a semente, né? Compre sementes também de boa procedência, né? Não fazendo propaganda, mas eu compro a semente da Bill Supreme, que já é uma semente preparada, feita por criador, pra criador. Então, a gente ganha muito quanto a isso. Molho, lavo ela na peneira e quando eu faço a farinhada, eu jogo ela na farinhada junto com os canais. Então, já um me desço ela com a semente. Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui, tem a raça extrusada, tem a água e a farinhada umedecida com sementes. E esse manejo que ele acabou de falar, volta lá pra nós, Claudinei. Vamos voltar aqui, Robertão. Deixe as perguntas, as dúvidas, porque ele vai acompanhar os comentários desse vídeo. Então, se vocês falam assim, ô, 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 cumprimenta primeiro, né? Ô, seu Roberto, seu Robertão, isso, 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 e acasalamento, deixe nos comentários. Legal? Vai assistindo o vídeo já comentando. Agora sim, Roberto, em relação a manejo, de começar a reprodução, algum detalhezinho, você incorporou no ano passado ou tá a mesma coisa dos últimos anos? Não, eu mudei também o seguinte, eu comprei a perila, que é uma semente que ajuda na fertilidade dos canais e ajuda a acelerar esse processo das canais ficarem prontas. Então, misturo nessa semente que eu trouxe, que eu compro pros canais, perila, pra nesse período, agora de junho, julho, dar uma acelerada quanto a metabolismo dos canais pra eles ficarem prontos. E como você viu, como você chegou aqui, você percebeu que a iluminação aqui melhorou bastante. Eu aumentei a iluminação do canaril, porque ano passado eu tive alguns problemas com alguns canais que não ficaram em forma, aí eu aumentei a... Você colocou mais uma exaustora ali, pessoal? Eu coloquei só mais um... Ah, eu coloquei uma pitatinha ali. Daquele ali, já tinha. Você coloquei uma pele ali, pode ir no cita, né? Claudinei, pega pra gente também, por favor, os dois exaustores aqui. Pessoal, já vê como tem o canaril do Robertão. Alguém aí, os exaustor, tem alguma dúvida, pode deixar aí pro Robertão também, que ele é especialista em exaustores. Você tem uma empresa de exaustores? Não. Senão já ia fazer um jabá. Eu tenho uma empresa de YouTube e a gente pesquisa. Robertão. E os amigos que a gente pergunta, né? Beleza. E falando em YouTube, cadê o canal? Eu não tenho. Cadê o canal do YouTube do Robertão? Vocês querem um canal no YouTube do Robertão? Deixem nos comentários. Aí, Zé, eu tenho meu Instagram, né? O Facebook, eu sempre estou postando foto lá, vejo que você sempre está prestigiando lá, sempre está dando seus likes lá, mas ajudou bastante a difundir o trabalho. E a gente espera que esse ano seja um divisor de águas, né? A gente está querendo aí uma meta de 200 filhotes a mais esse ano. Aqui, para a gente poder fazer realmente uma seleção genética de qualitativa maior. Porque quanto mais águas eu tenho, mais alternativas de seleção eu tenho. Sua meta, então, são 200 filhotes? 200 filhotes. 200 filhotes. Está pensando se faz ou não a maceca? Na realidade, eu vou fazer a maceca, porque como o objetivo é audacioso, né? A gente, eu prefiro errar pelo excesso do que pela omissão, né? Então, eu vou colocar a maceca, umas 15, 20 a maceca, e vamos ver como é que vai ser durante agosto, setembro, outubro. Aí, se eu ver que não está precisando, aí a gente está mais diminuído em termos de trabalho da maceca. Fechou. Antes que nós nos esqueçamos, lá no Instagram, como que te encontramos? É, Canario Versosa no Instagram, e no Facebook, idem. Canario Versosa no Instagram, e Canario Versosa no Facebook. Acabou desse vídeo? Corram lá, vão seguir, vão comentar, vão curtir tudo que tem para curtir. Aqui nós temos o Joá, olha lá, fazendo publicidade aí, Joá. Mas nós temos um climatizador. Esse aí eu comprei por causa dele, viu? Aí, ó. Ele que me indicou. Comprou por causa do Valentim aí, dá uma força para nós. É ótimo também pela qualidade do produto. É, claro, né, gente. A gente está brincando, você faz só indicação, Márcio. Mas o Valentim não ia indicar coisa ruim para nós, né? Se for indicar coisa ruim, vocês deixam... Nem conheci isso aí. É mesmo, cara? Nem conheci. Nem conheci isso. Na hora que eu vi lá no seu canarinho, eu falei, você está com... Cadê o termômetro? Está aqui não? Meditou? Ah, está aí dentro? Ah, está aqui. Ah, deixa eu me ver aqui. Muito bem. É, 22 de grálias. A umidade que está abaixo ali, está, né? Está. 29? 29, né? Isso. Isso. Mas aí o seguinte, a questão ali do Joap, para quem ainda não sabe, ele ventila e também vaporiza. Então, tem aí um reservatório de água aqui, vocês já devem ter visto o meu vídeo. E ele pega essa aguinha e vai jogando no ambiente. Então, melhora muito a umidade. Volta aqui para nós. E aí, povo? Tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui. Em relação à higienização, aqui é muita galhoa e tal. O que você faz isso sozinho? Tem alguém que faça para você? Meus filhos me ajudam demais agora. Filhos? Parabéns, filhos. Os nomes deles? Miguel e Rafael. Miguel e Rafael. Continuem nessa ajuda, nessa pegada. Mas eles gostam dos canários? Eles começaram a gostar. Não, ele... É lógico que criança tem outras preferências, né? Mas a gente, como pai, tem que ensinar algumas responsabilidades, né? Mas eles não fazem de mau gosto, de raro, de má vontade, não. É lógico, se eu falar com eles, vamos cuidar de canário, vamos jogar videogame, eu escolhi o danado videogame. Ah, mas muito bem. Mas tem aí uma galera que ajuda. Isso é legal. Toda semana, a cada 15 dias? Não, todos os dias. Cada um tem uma... Aqui eu divido por tarefa, né? Eu tenho uma diarista que vem de 15, 15 dias, dá uma geral, né? Em termos de lavar chão, tirar poeira de móvel, lavar a parede do comoduzinho, onde ela vem que está muito, tirar poeira de lâmpada, de 15, 15 dias. Essa diarista vem. E tem a parte diária que a gente faz, que é trocar papel, alimentação. Aí o mais velho fica com a parte de lavar utensílio e água. O mais novo fica a parte de trocar papel. E olha, a estilosada ali, eu fico com a parte de alimentação, de farinhada umedecida, que é uma parte mais técnica, que tem que colocar cataxantinho, né? Essa coisa toda. Então, essa parte fica pra mim. É mais simples, fica pra eles, né? Trocar papel, aí vai fazendo esse... Será que é a parte... Eu estou achando que é a parte mais pesada, ficou pros filhos, hein? Olha, troca uma vez por semana. Troca uma vez por semana. Aí, olha, já tem a... Olha a quantidade de papéis. Quem precisar de um contato pra comprar papéis assim, recortadinhos, bonitinhos, deixa aí que eu vou indicar alguém legal que a gente compra papel da mesma fonte, né? Eu vou indicar o Tim. Mas deixa aí que eu vou indicar o Tim, beleza? E o Tim disse que entrega aí pro Brasil. E pelo mundo eu não sei, mas pelo Brasil tá certo. Ô, gente, pra quem não sabe quem é indo, ó. As janelas tem tela mosquiteiro, tudo bonitinho, tá tudo bacaninha, né? Aqui dá pra abrir? Deixa eu ver aqui, ó, aqui. Abre pra mim, por favor, que você que é o... Ixi, o cara que é o dono, tá agora aí... Aí, ó, tela mosquiteiro, tá vendo? Pra evitar bichos externos e diminuir aí o risco de patógenos que vão prejudicar. Nós temos ali, o Claudinei vai filmar rapidão, temos ali dois tanques, tem área de lavar, parte da alimentação, tá tudo bonito. Eu vou pedir também ao Claudinei, ao Claudinei, eu quero detalhes aí, velho. Me dê imagens, me dê imagens, calma. Vem cá, meu cameraman. Aqui é a parte dos filhotes, né, Robertão? Aqui tinha um tanto de filhotes, mas aí o Robertão fez venda e tudo. Tem uma partezinha bem rapidinha ali, Claudinei, se você puder filmar pra gente. Ele tem um quartinho só para os filhotes, estão vendo? Tem umas boadeiras, o aspirador de pó tá ali, tudo legal. Temos aí também um exaustor, tá ali, olha lá, o exaustor. Tudo bonitinho, bacana. Temos, Claudinei, filma pra mim, por gentileza, essa mesa aqui de bambu, as pernas de bambu. Olha a mesa do cara, rapaz. Isso aqui é pra ele avaliar os bichos, também, se tiver que levar algumas coisas pra um canto ou pro outro, ele leva, tem rodinhas. Você que bolou isso aqui? É, eu tinha essa mesa aí, ela é leve, né, não é uma mesa pesada. Aí eu peguei as rodinhas de silicone, coloquei nela pra facilitar o manejo, olhar passarinho, levar alimentação. Agora me conta uma coisa aqui, olha pra galera ali, dentre esses oito filhotes que nós mostramos, a expectativa tá alta pra ganhar esse torneio aberto, menino? Olha, Valentim, eu acho que eu tenho duas áreas ali bem competitivas, né? Eu sei que vai estar grandes criadores lá, então eu não posso subestimar, achando que eles também não têm áreas competitivas. Mas eu acho que é um ano que eu tenho, que eu estou bem preparado pra competir. Não digo que eu vou ganhar, mas eu irei competir. Evoluiu bastante, evoluiu bastante nesses últimos três anos, né? Muito, muito, muito. Estávamos até falando nos bastidores, que no início ele tinha uns canais vermelhos mosaicos com a cabeça bem afiladinha, uns bichinhos menores. Agora ele conseguiu essa completude de forma, plumagem, tamanho, com brilho, cor, brancura. Parabéns, viu? Isso não tá fácil não, hein? Obrigado. Por que que você está perigoso assim? Na verdade, é o que eu falo com cada um, cada ano que se passa a gente ganha um pouco mais de experiência, né? Então a gente vai entendendo um pouco mais da cor que você está criando, você procura se especializar. Uma das coisas que é muito importante é visitar outros criadores pra você poder ter um parâmetro de como é que está a sua criação com outros criadores, essa coisa toda. Os criadores são todos, em grande maioria, né? São muito receptivos, então não tem dificuldade de estar marcando e estar vendo os canais e podendo fazer, pedindo ajuda, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa evoluir. E a cada ano eu procuro fazer nem que seja um pequeno investimento em uma área que possa fazer uma modificação no meu plantel, né? Eu acho que é essencial. Antigamente eu precisava comprar muita água. Hoje eu não preciso comprar muita água. Hoje eu preciso comprar uma, duas áreas diferenciadas para o plantel, ela vai fazer muita diferença no meu plantel. É bem pontual agora. Exatamente. É isso que eu vejo, isso que eu chamo de uma evolução. Muito bem. Estão gostando, pessoal? Estão gostando. Agora é o seguinte, Robertão, o pessoal fala assim, você vende? Tem pra vinda? Como que eu compro? Aí, não, tenho, já vendi bastante. Não, agora eu já não tenho mais não, desculpa. Não tem mais pra venda? Pra venda acabou, como você viu, praticamente os de plantel que eu estou separando aqui. Mas graças a Deus esse ano a gente já, que tinha pra vender, vendemos, vendemos num preço, eu acho que foi bacana pra quem comprou, bacana pra mim que também vendeu. E a gente tá conseguindo aí evoluir. O que eu sempre procuro fazer com as pessoas que compram canário na minha mão é satisfazê-los, né? Ah, não gostei do canário. Não, a gente conversa, não precisa xingar, não precisa brigar, etc. E tal que a gente sempre vai estar fazendo o melhor pra ambas as partes, né, Valentim? Eu, pelo menos, eu não vivo de canário, canário é um hobby meu, por dinheiro eu trabalho, e tenho muita satisfação nisso aqui. A gente precisa vender canário, às vezes vende até com o coração doendo. Eu não sei que canário aqui, pô, me deu tanta alegria, mas vai dar alegria pra outra pessoa também. Muito bem. Ele falou uma coisa muito importante. A gente vende canário, muitos canários. Não gostou, não era aqui, ah, não precisa vir com ignorância, vem da tranquilidade. Nós, pelo menos, entendemos que estamos maduros para resolvermos os problemas, com educação, as coisas se ajeitam. Se não se ajeitarem, tem um poder judiciário aí para resolver. Mas, com certeza, pelo menos da minha parte, do Robertão, eu acredito que não ia precisar nunca do poder judiciário. A gente ia resolver, no âmbito administrativo, não ia precisar nem de ir para o judiciário, pode ficar tranquilo. Eu penso que eu, Robertão, a gente prefere perder do que ter que dar prejuízo a alguém, tá? Exato, né? Com tranquilidade, não é que ignorância, e já divulgando o nome das pessoas na rede social, que o cara, cara, conversa. Às vezes o cara não está nem sabendo que você não gostou. Exato. Olha, às vezes fala, ah, o que o cara me vendeu? Pô, mas você falou pra ele? Às vezes, poxa, então, vamos com respeito, porque um dia pode ser você. Um dia pode ser você caindo nessa aí, aí eu quero ver como que você vai reagir, tá bom? Só pegando um gancho nisso aí, o Robertão. Pegue um gancho, vai. Seguinte, tem gente, às vezes, chega aqui e liga pra você e fala assim, ah, você tem canário de 200, 250 reais? Tem. Aí você faz a filmagem do canário pro cara, o cara fala pra você, ah, o canário é infiltrado, ah, tem uma manchinha melânica, por isso que ele é 250 reais. Se você quiser um canário melhor, é igual ter carro, né? Fala um preço, é que um canário que é... Bom, eu, pra mim, eu vendo aí, já vendi canário a 100 e 700 reais. 700 reais. Aí já é um canário de um padrão... Bem, melhor. Exatamente, então, o que a gente pede pras pessoas é que entendam essa diferença de preço, não é que a gente tá querendo 250 reais comprar um canário top, não compra. Compra, Valentina, não é uma boa? Não, eu vou fazer, pra concluir que eu vou... Porque a gente tenta atender, às vezes, o canário não é bom, mas ele vem de uma genética boa. A linhagem. A linhagem boa. Pode ser que aquele canário te dê bons filhotes, né? Não é que ele é um canário ruim. Mas ele não tem uma qualidade pra ir pra um torneio. Pra ir pra uma exposição. Então, a gente tenta atender dentro daquilo. Então, teve pessoas aqui que chegou, ah, mas não é assim. Eu falei, beleza, eu tenho esse e outro aqui. Ah, esse aí eu gostei. Beleza, esse é 700 reais. Aí o pessoal, ah, mas aí tá caro. Eu falei, não, né? Não é que tá caro. E eu compro, já comprei passarinho muito mais caro que isso. Mostrei pro Valentim aqui. Eu tenho dois canários que foram campeões brasileiros. Eu tenho, no Rio de Janeiro, como sendo, eu visito ele todo ano, trazendo canário dele. E aí a gente vem investindo. Valdi Bacochina. E entre outros criadores aí que a gente sempre tá... Eu dei a opção do cara me dar o vídeo e falar, ah, não gostei desse, é esse que vai trazer. Foto e vídeo, a responsabilidade é sua. Concluído? Concluído. Precisa atenção. Você que tá começando agora, às vezes você ainda é juninho na Canaricultura, tá começando. Seja bem-vindo, em primeiro lugar. Mas põe na sua cabeça, desde agora, que saiu lá dos pés durinhos, ou nunca criou canário, e agora tá querendo montar plantel de canário de raça, quanto mais próxima a perfeição for a qualidade de um exemplar, maior será o seu preço. Nós temos o manual de julgamento dos canários de cor, porte e campo. Então vamos pegar os vermelhos mosaicos. Você abre lá na página dos vermelhos mosaicos. Tem a descrição, como tem que ser um vermelho mosaico perfeito. Quanto mais próximo... Vamos pegar aqui, Claudinei. Vamos pegar esse canário aqui, ó. Quanto mais próximo esse canário for da perfeição exigida pelo manual de julgamento dos canários de cor, maior será o preço dele. Mais elevado. Então vamos colocar. Esse canário pra mim aqui é sensacional. Os R$ 1.500 no mínimo. No mínimo R$ 1.500 um canário desse. Isso aí é um adulto já, hein? Olha a qualidade do bicho. A gente tinha entendido mais. É um canário pra não sair daqui de casa. Pois é. Pois é. Mas se o cara insistir que ele levar, vamos pra 10 mil. Vai levar. Vai levar 10 mil. Olha que canaraço. Vem cá, vamos mostrar outro aqui? Só por curiosidade. Mostra aquele outro lá pra nós. Que cabuloso. Não é? Olha lá em cima. E tá fechando muda, não sei. Fechando muda. Sobe aí, jovem. Olha que canaraço. Afasta um pouquinho, Claudinei. Só pra não... Aí dá... Cadê aqui? Chega mais perto dele ali. Canaraço igual outro. De perto vocês vão ficar encantados. No mínimo, no mínimo R$ 1.500. Mas Valentim, o canário... Parece que é tudo igual. Tudo que filma aí de vermelho mosaico, vocês filmaram lá, tudo igual. Gente, quem tem o olho treinado... O criador que tem o olho... Tá bom, Claudinei. Obrigado, meu filho. Quem tem o olho treinado consegue ver. Lá no início do vídeo, nós não mostramos oito filhotes? A gente que tá com o olho mais treinado não é, Robertão. A gente consegue ver características distintas ali. Exato. Mas aí pelo vídeo, por melhor que seja o vídeo ou a foto, muita gente pode não conseguir distinguir as características. Tudo ali é o mesmo preço? A gente vai ver que tem canário ali que tá bem melhor que o outro e o preço vai ser diferente. Então assim, jovem... Quando vocês virem comprar aqui, vierem, desculpa, comprar aqui no Robertão, ou o Claudinei, ou comigo, ou qualquer criador, que entenda o que cria, vocês vão ver que vai ter canário. Vai valer R$ 150, R$ 250, R$ 250, R$ 250, como é o caso dele. R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 5.000, R$ 1.000. Então, começa já a pensar nisso, não chega no canarinho dos outros e fala assim, poxa, mas não vale isso aí. Poxa, esse ali que você me mostrou de R$ 1.500, parece que é igual esse de R$ 250. Não é, gente. Baixa a bolinha, tenha mais respeito pelos criadores que estão aí se esforçando, estudando. Você só tá começando. Tem gente que tá começando tem 10 anos e ainda não tá bom. A gente entende isso. Às vezes por uma dificuldade cognitiva, ou a dificuldade visual, ou preguiça mesmo em aprender. A gente entende que os seres humanos são diversificados. Mas quem já tá no ramo, tá estudando, investindo, viajando longe, né, Robertão? Viajando longe, mais de mil, dois mil quilômetros. Então, venha com mais respeito, aprenda primeiro. Se não tiver o dinheiro pra comprar, agradeça, junte a grana se quiser e vai lá e compra. Mas lá não chega desmerecendo, não. Tá bom? E vocês que compram por vídeo e por foto, muito cuidado também. Muito cuidado. Porque vídeo e foto é uma coisa. Nossa, o caralho tá vermelhão no vídeo e na foto. Chega lá e você fala, mas não tá aquele vermelho, quase roxo. Gente, muda tudo. Mas se você comprou por vídeo e foto, é a responsabilidade, como o Roberto falou, é da pessoa. Não gostei, quero trocar, quero... Aí você vai combinar com o criador, essa logística de trocar, você tem que interar mais dinheiro, você tem que devolver dinheiro. Aí é você e o criador. Aí é uma questão ética que é uma... Como diz o professor Clóvis de Barros Filho, quando ele conceitua a ética, ele diz que a ética é uma inteligência compartilhada entre os seres humanos para o aperfeiçoamento dessas relações. Então cada um com a sua inteligência vai compartilhar entre si e chegar num acordo. Ok? Bacana? Muito bem. Eu quero uma pessoa especial nesse vídeo. Eu quero que você vá lá buscar, por gentileza, essa pessoa. Eu não vou encerrar esse vídeo sem essa pessoa. Tá bom? Enquanto isso, nós vamos continuar aqui. Vai lá, busca essa pessoa por gentileza. Nós vamos continuando aqui mostrando o canarinho. Estão gostando, pessoal? Tá legal? Tá bacana? E eu estou igual aqui o Chaves e eu estou gostando demais. Eu voltei a criar, pelo Dinei, vermelho mosaico. Não sei. Você viu meu plantel já de vermelho mosaico? Só que a gente foi embora, vai passar lá em casa. E... Estou empolgado. Eu adoraria criar vermelho mosaico linha fêmea. Alguém crie aí? Mas só que, assim, eu preciso da graninha dos bichinhos e tal para vender é difícil. Mas linha fêmea, vermelho mosaico, amarelo mosaico. Nossa, que delícia! Muito bonito. Então, estou voltando. Tenho um pouco de experiência com vermelho mosaico. Já competi em vermelho mosaico uma vez na minha vida, foi em 2019, lá no clube de Osasco. Como? Então, eu tive essa experiência em competir. Ah, competi também em vermelho mosaico no regional que teve no meu clube, lá na laje da minha casa. Mas o padrão agora, que está no meu canario, está bacana, hein? Os criadores estão me ajudando. Alguém tem vermelho mosaico para me doar aí? Estou aceitando, hein? Claudinei, não vai pedir também, não. Pera aí, a primeira é minha, a primeira é minha. Vem cá, Claudinei. Pessoal, olhem essas fêmeas. Eu estou, assim, pirado com essas fêmeas aqui. Três voadeiras com fêmeas excepcionais. Ô, Valentim, eu vi aí que tem canário com penas melânicas na cabeça, no dorso. Às vezes tem um canário com bico melânico. Pessoal, pessoal, a gente que já cria há muito tempo, em regra, nós não dispensamos esses canários da linha clara com enceplator que possuam melanismo. Seja em qualquer parte do corpo. Se o canário tem um excelente padrão zootécnico, só não vai competir. Mas o melanismo vai ser bem aproveitado, no sentido que esse exemplar vai ser bem aproveitado, mesmo que tenha esse melanismo. Legal. Olha aqui, Claudinei, olha quem chegou aqui. Chegou aqui uma pessoa. Parece, não parece? Será que tem? Muito bem. O nome da senhora? Viúda. Zilda. Dona Zilda, senhora Zilda ou só Zilda? Como que a senhora gosta de ser chamada? Ah, qualquer jeito. Qualquer jeito? Zilda, tá mais... Qualquer jeito, Zilda. Mas eu não consigo não. Senhora Zilda, a senhora tá com quantos anos? 82. 82. Só? Tá novinha demais? Oh, Deus. É tudo novinha, hein? Muito bem. A senhora é de Sarzedo mesmo? Não, sou de Valadares. Tem alguém de governador Valadares? Tem alguém de governador Valadares aí? Deixe nos comentários. Muito bem. Quem que é esse moço aí? Meu filhote. Seu filho? É. Acho que... Oh, gente. Trássimo, a Deus. A senhora tem quantos filhos? Eu tenho dois. Dois filhos. Ele é o mais velho? Não. É o mais velho que eu ponzei. O mais velho. O seu irmão mais velho tem quantos anos? Três anos mais velho. Três anos mais velho. Cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro. Saca, cinquenta e um, né, Robertão? Cinquenta e um. Muito bem. Senhora Zilda, tem orgulho do filhão aí? Com certeza. Te deu muito trabalho na vida? Não, até que não. Não, precisa mentir no vídeo, não? Não, até que não. É mesmo? Muito bem. E a senhora está residindo com ele aqui agora? Morando com ele? Está muito quente. Tem quantos anos? Ela já deve ter uns dez anos. Mais de dez anos. Por que eu não vi sua mãe nas outras vezes? Não, não. Teve uma vez que ela estava... Porque teve uma vez que ela estava para a casa da irmã dela, da Raquel. Mas o quartinho dela já estava lá, né? Aí ela tem meu irmão de Sete Lagos e ela tem minha irmã aqui em Belo Horizonte. Então, às vezes ela vai lá, fica uma semana, duas semanas. Não, a senhora faz uns passeios aí, né? É, faz as caminhadas. A senhora gosta muito de passear? Ah, é aqui que me gosta. Olha! A senhora é cruzeiro? Não, não estou, é para ti, não. No Sena Atlético, está bom. Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Muito bem. Em relação à criação dos canários do seu filho, a senhora admira a criação? Eu, eu admiro. Eu tenho muito gosto, né? De vez em quando eu dou ajuda a ele. De vez em quando. Não, não vou colocar a senhora mais vezes, hein? Não, as pernas já não estão gritos, eu vi muito esse carro. Não, não vai nem demorar aqui não, porque por conta das pernas aqui. Bom, eu gostaria que a senhora deixasse um recado, então, para o povo que está assistindo. Se a senhora quiser fazer uma homenagem ao seu filho também, algum agradecimento, pode ficar à vontade aí, tá? Primeiramente, agradeço a Deus por terem dado o meu filho e o gosto dele que eu passarei em vocês aqui na companhia dele. Gente boa, eu tive muito prazer em conhecê-los e desejo que vocês voltem sempre. Ah, fala bem. Quando você abrir o canal do YouTube, coloca para falar. Vou colocar ela aqui para falar mesmo aqui. A senhora fala bem demais? Claro, muito obrigada. Bom, olha, a senhora pode ser agora a filmadora e apresentadora desse canaril. Ah, a idade não se dá mais, viu? Eu sei, é. Que a senhora esteja muitos anos com a gente e com saúde, tá? Tá. Para que quando eu voltar mais vezes a senhora também apareça novamente. Tá, mesmo eu desejo. Muito obrigado. Com o meu filho e comigo também, foi um prazer muito grande em conhecê-los. Gente muito boa, agradeço a vocês. Muito obrigado. Aquele ali não é muito gente boa não, mas a gente está dando um jeito aí. Ó, ele é o principal. Ó, e eu que... Ah, obrigado. Ele que filma tudo. Ah, o principal. Ele é o companheiro. O principal, né? Tá certo. Claudinei Lopes, gente boa demais. E você, meu irmão, nós vamos nos pedindo também. Mais uma vez, deixa um recado para a galera. Quarta vez que nós estamos filmando. Pode fazer aí o seu resumo e... Tá da sua mão. Você vê. Na verdade, pessoal, é muito gratificante, né? A canaricultura, porque, por exemplo, a gente faz vários amigos, vai pegando várias dicas. Tem gente que recebe bem, pouquíssimos, não gosta de compartilhar aquilo que aprendeu. Eu fiz amizade lá na Bahia com o Xande, foi campeão lá do Nordestão. Parabéns, Jorão. Camarada sensacional. Eu tive o prazer dele vir aqui em casa esse ano. Viu minhas aves, gostou muito. Foi na... Tem o Carlos Alexandre, tem o William. São pessoas que realmente vão compartilhando dia a dia com a gente aqui. Tem o meu amigo Valentim, que pela quarta vez está aqui em casa. Quarta vez aqui em casa, né? A gente sempre está nos falando pelo WhatsApp e agradecer a todo mundo a essas pessoas que têm me ajudado nessa caminhada. Muito bem. Pessoal, gostaram? Gostaram? Deixem os comentários, o like. Mostra isso para a galera toda, nos grupos de WhatsApp, onde vocês puderem, Facebook, Instagram. Mostra tudo. E esperamos estar aqui no ano que vem. Em relação a vendas... Tem o que você vai fazer lá? Quinta-feira? Não. Vai ter também o Robertão no campeão lá. Vai ter o campeão lá. Nós vamos. Vamos lá, vamos torcer para o Robertão estar como campeão. Torcer para os amigos, né? Porque os outros competidores também são amigos. Mas vamos torcer também para a galera e que ganhe a canaricultura, né? Exato. Entre mortos e feridos, que a canaricultura ganhe essa amizade, essa aproximação. Eu estava lembrando a coisa seguinte. Você reserva canário, por exemplo, a pessoa já quer reservar um casal para abrir o todo o que vem. Você faz esse tipo de serviço? Faço. Esse ano eu não trabalhei dessa forma, né? Mas eu faço assim. Beleza. Então, se alguém tiver interesse em reservar Vermelhos Mozártir do plantel do Robertão, entra em contato com ele pelo Instagram, Facebook, peçam lá o WhatsApp dele lá no privado, tudo pelo time. Ele estará pronto para atender. Eu estou lembrando agora de um amigo nosso que é o Eberson. Quero mandar um abraço para o Eberson. Vocês são muito colados também, né? Sim. Inclusive, amanhã nós temos que ir lá tirar o GTA. Tá vendo? Eberson, um abraço. Lembrei de você e de tantos outros amigos também. Sintam-se abraçados. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais uma vez. Pessoal, um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. A mamãe mandou um beijo. Eu tive que mandar um beijo também? Ela fez assim ou é? É.